Eu vou pedir o projeto de Adopt-N-Ele. Como ela começa? O projeto aqui é começar por estudantes da Universidade de Rotterdam com a bíblia para as investigações de ruta que tem um monumento no rancho. De uma maneira aqui, o nome é Adopt-N-Ele Anácio. Adopt-N-Ele tem como meta para conectar os habitantes com o bairro através de intervenção cultural, mas também tem como meta para o desenvolvimento e embelecer errantes. Adopt-N-Ele Anácio está situado entre Rancho Strat e Alutrump Strat. O projeto aqui é o nosso acompanhante com Irving Aguilar com um especialista de pintura de Muraya. E junto com Irving, o nosso acompanhante de arte visual com o Velvel Tramos com o do nosso taller de arte. E feita de arte, o nosso anuncio é o nosso pagina de Facebook, do centro de atividade Rancho e também para a visita Adopt-N-Ele. E o projeto aqui é o finalizar com uma abertura do dia internacional de aula com o 22 de março de 2019. Nós de Fundação Rancho pedimos ajuda de organizações e comunidade de Aruba para nos ajudar com a donação. E a donação porta financeiramente ou com a ajuda de material necessário? O material necessário está, por exemplo, ferro, cuaxe, hermenta com o nosso pochap e passeando-nos por MBS no Sanchi Awa. E assim, o projeto aqui porta algo possível e um exito de sua comunidade e organizacionando sua ajuda. Nosso pedimos organização e comunidade com o que há de donação por passar a visitar nossa página com a info.aruba.segtengrancho.org Nossa Facebook page de Adopt-N-Ele por tomar contato também na 661-7671 Ou por passar a visitar nosso livremente na centro de atividade Rancho que está situando na Conextrat 38. Se tem uma pessoa que quer fazer uma donação, também pode fazer uma donação aqui via a conta de banco com o 50CMB Pode ir no nome da cidade de Rancho na conta 639-98408 Me dá a repetir o número 639-98408 Com uma descrição com a donação que há de dar para o projeto de Adopt-N-Ele. Também o projeto aqui é cofinanciado para o MBS no Sanchi Awa. Obrigado. Obrigado.